Mentoria dá lucro mesmo? Mentoria dá dinheiro mesmo? Vou te fazer uma pergunta. Quando você vai atender uma pessoa no mundo físico, você gasta combustível. Aí você chega lá, por exemplo, pra atender ela lá. Você gastou um combustível, você pegou o trânsito, então você gastou tempo. Aí, se você teve que comer fora, você gastou pra comer fora. Às vezes ela tá atrasada, às vezes você tá atrasado. E daí você atendeu ela na hora de ir embora, às vezes você também extrapolou o tempo. Aí você tem que pegar o trânsito de volta. Isso é se você for atender alguém. Agora, se você tiver uma loja, você tem que ter uma lojinha, você tem que pagar IPTU, você tem que pagar aluguel, tem que ter ponto, tem que ter luz do local, tem que ter todos esses custos. Aí você quer expandir, aí você tem que ter duas lojas. Você quer expandir, aí você tem que trocar de local, construir, ter estacionamento. No mundo digital, como que funciona? Pô, praticamente 100% do lucro é seu. Por quê? Você precisa ter internet, eletricidade, um computador, e aí você vende a mentoria. Aí você vendeu uma mentoria, ótimo, o lucro é seu, só tem você de equipe. Aí você montou uma equipe. A equipe cada um trabalha no seu local, produtividade alta. Depois, você vai lá e você vendeu para 100 pessoas. De repente, você vendeu para 200 pessoas. Se fosse no ambiente físico, você ia ter que ter 200 cadeiras, 200 cafés, você tem que ter pessoas para recepcionar. Todo mundo tem um sistema de iluminação, som, telão e tudo mais. No digital, você tem uma sala no zoom, você aperta um botão, de 100 expande para 200. Talvez você precise falar um pouquinho mais de equipe para suporte ali e tudo mais. Então, a margem de lucro no digital é muito maior. E a possibilidade de escala é muito maior e mais rápida. E principalmente a liberdade de você poder trabalhar de qualquer lugar do mundo. Então sim, tá no digital, com mentorias, ótimo lucro. E a possibilidade de escala é muito maior e mais rápida.